Pois é, mas é do Hospital Chama mesmo de Arapiraca. Isso foi divulgado ontem, dia 24. Funcionários da unidade hospitalar encaminharam à imprensa local uma denúncia. Segundo o reclamante, o atraso já está chegando no segundo mês, no próximo dia 7 de setembro, inclusive é feriado. Segundo a reclamação, algumas pessoas estão vendendo o que tem para poder ter dinheiro para trabalhar. Outros que moram mais distantes e não arrumam dinheiro estão indo trabalhar. a pé e quando tentam um acordo para sair, eles não aceitam e dizem que quem quiser peça demissão.